Oi, meus amores! Eu espero que vocês estejam bem. O vídeo de hoje é mostrando um pouquinho das iluminações que eu uso aqui, tá? Vou mostrar cada uma individualmente, as funções, tá? Pra vocês, e eu espero que vocês gostem. Já curte esse vídeo, compartilha com as amigas e se inscreva no canal. Gente, a primeira que eu vou mostrar é essa aqui, que foi a última, que chegou aqui no meu espaço. Essa eu ganhei da minha mãe, de presente de aniversário, e eu vou mostrar as funções pra vocês. Deixa eu segurar aqui, vou virar pra vocês verem. Ó, aqui, reparem lá na parede, aqui muda a intensidade da luz nesse botão. Você aumenta nesse botãozinho aqui. Tem essa entradinha aqui também. E aqui você regula a temperatura. Pode ir para lá na parede, enquanto eu mudo. Desde o mais quente até o mais frio. Isso dá muita diferença na hora da foto do make, principalmente, tá, gente? Muda a cor da roupa, muda o cabelo, muda a maquiagem, valoriza muito ou desvaloriza, se você não entende muito de colorimetria e da função das cores frias e das cores quentes. Ela é maravilhosa, super potente. O tripézinho dela também. É bem, dá pra deixar ele bem grandão. Aí tem a fonte dela, ele já veio com a fonte. E agora eu vou pra menorzinha. Essa aqui foi a segunda, que eu comprei, ela é bem menor. Vou colocar as duas próximas pra vocês verem que tem bastante diferença. O máximo a altura dela que fica é isso aqui, tá? Meu produtinho de limpeza ali, de álcool, a louca do álcool. Essa menorzinha também muda a temperatura, nesse controle aqui. Vou mudar pra vocês agora. A intensidade. Dá pra diminuir. Dá pra aumentar. Na verdade, é o contrário, né? Dá pra aumentar e diminuir. Dá pra mudar a temperatura. Cor quente, neutra e fria. Quente, neutra e fria. E a intensidade também. Deixar ela mais forte. Essa menorzinha eu comprei já faz um tempo. Foi a minha segunda ring light. Mas eu tenho apego em todas elas. E cuido muito bem. E essa é minha softbox. O tripé dela é... Dele é bem grandão. É uma caixa mesmo de luz. Não dá pra regular a temperatura nesse meu. Faz muito tempo que eu tenho. Ele liga e desliga aqui. E eu não uso tanto ela sozinha. Eu sempre uso acompanhada de uma dessas luzes. Dessas ring lights aqui, tá? E por último... Deixa eu baixar a música aqui, né, galera? Essa aqui que foi minha primeira ring light. Ela é bem velhinha já. Tem o quê? Uns cinco anos? Quatro? Não, menos. Nossa, gente. Quanto tempo tem? Acho que dois ou três. É, dois ou três anos. Mas é meu apego. Tá impecável. Nunca deu problema. E ela continua aqui, que eu também tenho apego nela. Quem sabe um dia eu desapego. Ela não tem controle de temperatura. Ela vem com essas luzes, esses ledzinhos quentes. E esse aqui frio, tá? Na foto eu tenho um pouco de dificuldade, que eu acho que a tendência é levar mais pro frio. Mas ela quebrou um galho enorme no começo, viu? Tanto é que até hoje eu uso ela, dependendo do vídeo. Quando eu quero usar uma base mais escura, do que a minha cor exata, eu também uso ela pra fotografar, pra ficar, ó, tentar corrigir essa base. Tchau. Tchau.